Só aqui no Família Danúbio mesmo, né? Aqui, gente, a gente cuida do dono e cuida do filhote. A gente vai abraçar vocês como sendo a nossa família. Vai ensinar vocês a cuidar do nosso bebê, porque a gente quer o nosso bebê bem cuidado. Então a gente vai ensinar tudo pra vocês, tá? Do banho, a corte de unha, limpeza de ouvido, como fazer a limpezinha do olho. A gente vai orientar vocês em tudo. Os melhores verminhos, com as melhores rações. Vai estar sempre junto. Sem contar que tem as clínicas pra dar suporte pra vocês, que vocês vão precisar. Você comprar um cachorrinho doente, você vai perder o investimento que você fez. Vai gastar o que tem e o que não tem pra salvar, porque você não vai deixar morrer, né? Você vai gastar todo o seu dinheiro. O que tem e o que não tem, vai se endividar. E além disso, vai perder o bichinho. Vai ter aí uma bala emocional da sua família. E aqui, a gente ensina você a fazer tudo certinho desde o começo. Pra ter um filhotinho saudável. Então, venham pra cá, sejam bem-vindos. Venham conhecer.